Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês, gente? Eu estou bem, graças a Deus. Tá começando mais o vídeo aqui no canal, então se você não é inscrito, já vai se inscrevendo aqui embaixo, deixando-se de dar um like pra ajudar na divulgação do canal. O like de vocês é muito importante, me ajuda muito, então não vale assistir o vídeo antes sem deixar só curtidinha aqui embaixo pra ajudar a amiga, tá bom? Combinado? Vou deixar meu Instagram passando também aqui na tela pra caso se você não me segue, me siga lá, que eu sempre estou por lá. E bora lá pra mais um vídeo. Bom, meus amores, hoje é meu aniversário, hoje é dia 16 de janeiro, estou completando 30 anos. Gente, como passou rápido. Queria muito completar meus 18 anos pra ser maior de idade, e hoje eu me vejo com 30 anos. Sério, é surreal isso, gente. Mas enfim, eu agradeço a Deus por mais um ano de vida, por tudo que Ele me dá, por tudo que Ele me proporciona, pelos momentos difíceis também, que é nos momentos difíceis que a gente aprende as coisas, né? Então Deus, Ele sabe todas as coisas, e eu estou muito feliz em hoje estar completando mais um ano de vida. E vou gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, vou mostrar as coisinhas que eu comprei, como que eu vou organizar. Vou fazer um bolinho, gente, bem simples aqui em casa, só mesmo pra gente, pra minha família. E eu quero gravar um pouquinho do meu dia pra vocês, tá bom? Então bora lá acompanhar, espero muito que vocês gostem. Então bora! Tchau! Meus amores, só pra vocês entenderem, tá? Eu vou narrar aqui pra vocês o que foi que eu fiz. Como vocês viram, gente, eu cortei aqueles papéis, papel crepou, coloquei por debaixo, colei na parede, e por cima desse papel, o que que eu fiz? Eu coloquei os pisca-pisca colorido, que eu tinha aqui em casa, e por cima do pisca-pisca, eu coloquei essa coxina transparente. Então esses papéis, o crepou embaixo, colorido, gente, deu, tipo, toda uma diferença pra não ficar aquela parede branca. Ficou bem colorido, aí eu coloquei o pisca-pisca e a coxina por cima. E aí o que que eu vou fazer, gente? Eu vou tentar fazer algumas flores coloridas pra colocar por cima. Vou colocar o balão também, vou decorar toda essa parte, e quero mostrar tudo pra vocês passo a passo de como que eu fiz. Ficou bem bonito o resultado, ficou bem legal, mas espero muito que vocês gostem também, que vocês vejam aí. E caso você quiser fazer também na sua casa, tenho certeza que vai ficar lindo, que vocês vão amar, porque foi bem simples, não gastei muito, e ficou muito lindo, gente. Vamos lá, então, acompanhar passo a passo de como ficou essa arrumação. Então bora! Música 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 E aí E aí Gente, eu vim aqui na loja de doce Pra ver se eu acho brigadeiro Pra poder fazer E aí eu acho que eu vou fazer só beijinho E brigadeiro mesmo Sabe? E aí eu vou ver se eu acho Aqui eu mostro pra vocês se eu achar, tá bom? Acho que a gente tem esse daqui Que é brigadeiro Que tá R$6,95 Vou ver aqui qual que eu pego Tem dos grandão também Só que eu acho muito grande Como vai ser poucas pessoas Então acho que eu vou comprar desses pequenininhos aqui Ah, e tem esse daqui também Que é outra marca, ó Tem esse aqui de R$7,00 Esse de R$6,40 Bom, amores Acabei de chegar da rua Tô suando, olha Gente, tá muito quente E vou mostrar pra vocês Algumas coisinhas que eu comprei, tá bom? Vou virar aqui Algumas coisinhas eu comprei ontem E algumas coisinhas eu comprei hoje, tá? Vai ser bem simplesinho Então eu vou fazer Cachorro quente Aqui tem 20 pães de cachorro quente Refrigerante Tem mais dois na geladeira Comprei copo descartável Comprei batata palha Pra fazer o molho, né? De salsicha pro cachorro quente Comprei molho também de tomate Aqui comprei ervilha E milho verde Comprei agora na loja que eu mostrei pra vocês Esses dois potinhos aqui De beijinho E comprei um de brigadeiro Eu peguei esses daqui, gente Porque ele vem mais O outro desse daqui Vem 380 Esse vem 500 gramas Ele tá aqui falando Que rende até 50 brigadeiros Então achei bem maior esse pote Como não tinha desse pote de beijinho Então eu peguei esse daqui mesmo Que é menorzinho de 365 gramas E aí, gente Eu vou fazer diferente Esses beijinhos Sempre a gente enrola com coco, né? Eu acho que eu vou enrolar com essas estrelinhas aqui Acho que eu vou colocar coco E depois essas estrelinhas aqui Não sei Na hora que eu vou fazer eu mostro pra vocês E o brigadeiro Eu comprei esses confetes aqui Que é o granulado Que tem brigadeiro ali na geladeira Então alguns eu vou colocar com granulado E alguns com confete É por isso que eu comprei esse aqui Aí tem aqui do cachorro quente Aí aqui eu comprei mais umas forminhas A outra que eu comprei, gente É branca Então acho que o branco não vai destacar tanto na mesa Então eu comprei o amarelinho E aqui eu comprei cartolina Pra fazer algumas flores Pra enfeitar Comprei velinhas Assim Daquelas que acende Porque a velinha que eu tenho Como eu mostrei pra vocês Ela é de LED Ela só fica piscando Então tem que ter uma velinha Pra me assoprar, né, gente? Por isso que eu comprei essa aqui, ó Foi 1,25 Bem baratinho E comprei essas bolinhas aqui Pra colocar no vaso Porque as que eu comprei Ficou bem pouquinho Deixa eu mostrar pra vocês Ó, as bolinhas Elas ficaram só até aqui Ó Ficaram bem pouquinhas Então Por isso que eu comprei mais Deixa eu mostrar pra vocês Como que elas ficam, ó Elas ficam assim, ó Não sei se vocês já viram Dessas bolinhas Elas incham na água Então eu comprei, gente Pra depois que Tirar a água do vaso Vai ficar só Essas bolinhas Fica bem legal Depois eu vou mostrar pra vocês O resultado final E aí eu comprei Essas daqui também Pra poder Ficar mais cheio Então a gente vai colocar agora E quando for mais à noite Eu desvazeio Eu tiro toda a água Pra gente deixar só as bolinhas Eu também resolvi fazer essas flores Pra poder enfeitar lá nosso painel Essa aqui saiu feia Porque foi a primeira que eu fiz Então não saiu bem bonita Mas a gente vai tampar esse meio E na hora que a gente for colocar Eu mostro pra vocês Porque não vai dar pra aparecer Esse meio Então ela ficou assim Essa foi a primeira E essa daqui eu fiz um pouquinho melhor Porque aí eu já tinha pegado a prática, né, gente? E aí fiz essa E fiz essa Essas flores eu vou colocar De enfeite lá no nosso painel Porque aquele 30 Ficou muito vago Ficou bem vazio Então eu vou colocar Esses daqui E aí aqui tem mais catolina Que eu vou fazer Tem rosa, amarelo E também, gente Deixa eu mostrar pra vocês Aqui Que é a verde Eu vou fazer só uma Pra vocês verem Como que fica Porque não é difícil, gente É bem facinho E aí eu vou mostrar pra vocês Tá bom? Então bora lá Bom, gente Como que eu fiz? É, se eu quiser fazer grande Eu vou cortar ela Aqui no meio E vou enrolando as duas partes Pra ficar igual Aquela que eu fiz verde Se eu quiser menor Eu vou cortar aqui no meio E vou fazer só Com essas duas partes Vou ver qual o tamanho Que eu vou fazer Eu acho que eu vou fazer Uma grande Porque só tem uma E vamos lá, então Você pode medir Com uma régua, tá? Eu, no caso Como eu não tenho régua Eu tô medindo assim A olho Faço o meio E corto com a tesoura Bom, gente Cortei aqui em duas partes E agora O que a gente vai fazer? A gente vai só Ir dobrando E aí é legal você medir Pra não sobrar Nenhuma parte no final O que que eu faço? Eu dobro os dois juntos Pra não ficar Nenhuma parte maior Ou menor que a outra Eu faço assim Então ficou assim Como eu falei, ó No final Ele sobrou um pedacinho aqui Porque eu não medi com régua Mas aí não tem problema Mas aí se você quiser Medir com a régua Pra ficar mais certinho Você pode medir, tá? Aí depois que eu dobro Eu faço assim E aí A gente Junta tudo Tchau 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 Bom, amores Já vou mostrar pra vocês Todas as flores prontas Porque deu um pouquinho Deu um pouquinho de trabalho E, gente, como vocês podem ver É simples É simples Mas o simples Se torna mais bonito ainda, né? E aí eu achei linda Essas rosas Essas flores O piscapisco Achei que combinou bastante Não é difícil de fazer, gente E eu acho que ficou bem legal Gostei bastante do resultado E eu quero que vocês me falem aqui O que vocês acharam, tá bom? Pra eu saber E agora, meus amores Eu vou decorar a mesa aqui Vou tentar gravar O máximo que eu conseguir pra vocês Porque tá bem corrido aqui Mas eu vou montar a mesa Vou colocar na mesa O que eu tenho Não vou colocar muita coisa Mas aí eu vou mostrando pra vocês Tá bom? Tá bom? Tchau Agora vamos pro brigadeiro, né? Que não pode faltar Numa festa tem que ter brigadeiro Vocês viram, gente? Como que ficou melhor sem a toalha? Ficou, assim, menos informação Ficou bem bonitinho Então por isso que eu tirei Agora eu vou fazer o brigadeiro Lavei aqui a minha mão, tá? Tirei a minha aliança E eu tô com a unha grande, gente Mas eu não vou usar a unha, tá? Eu vou usar só a palma da mão Pra poder enrolar os docinhos Então tô fazendo aqui Lavei bastante a mão Bem direitinho E aí eu vou fazendo assim Na palma da mão Vou colocando manteiga Pra não grudar E vou fazendo Enrolando as bolinhas Na palma da mão Não usei luva Porque eu não tenho, tá? Porque senão eu usaria Mas tô com a mão bem limpinha, tá, gente? Agora eu vou fazer aqui Os beijinhos Depois os brigadeiros Pra gente enfeitar a mesa Então bora Tchau 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 I wanna be like you, you I wanna do what you, you You, you I wanna be like you, you I wanna do what you, you I wanna be like you, you I wanna do what you, you João, do oi pro meu canal Fala, fala, sonou Flávio dançando ali, como que é Flávio? Esse passinho? Como que é, esse passinho? Bom, ensina pra ele Mais ou menos, mais ou menos Tava dançando hoje Ensina pra ele Que ele me lava, gostou? Sebesse que ele queira Música 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri